Entre nós está de volta, seguindo com as principais informações, nas últimas horas uma cobertura especial, lógico, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, movimentamos os nossos repórteres atualizando o cenário de momento, mas agora a gente abre espaço também para o noticiário internacional, porque o Renan, no início do nosso programa de hoje, já trazia uma informação muito importante relacionada à guerra entre Israel e o Hamas, né Renan? Uma sinalização muito importante, Thaís, o Hamas, o grupo terrorista, sinalizou que pode aceitar o acordo de cessar fogo na região. Felipe Killing, nosso correspondente na Europa, está aqui conectado com a gente e traz esses detalhes. Já há detalhes de como é que esse plano vai acontecer, Killing? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Renan, Juliana, Thaís e a todos que nos acompanham. Então, se ele acontecer, viu Renan, porque é o seguinte, oficiais de Israel já falaram para a imprensa do país que estão analisando essa proposta, mas é uma proposta que não leva em consideração algumas demandas israelenses. Esse é um plano de cessar fogo que foi apresentado pelo Qatar e pelo Egito. E por isso, Israel afirma que não está levando em consideração algumas demandas que o país tinha feito naquela primeira conversa que aconteceu na semana passada. Mas, de qualquer forma, o governo israelense está analisando, os Estados Unidos afirmaram que também estão de olho, mas basicamente seria um acordo em três fases. Cada fase iria demorar, em média, 40 a 43 dias e haveria a liberação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. O grande entrave é o seguinte, o Hamas deseja um cessar fogo permanente. Israel afirma que não aceita esses termos, que só vai acabar com a guerra quando o Hamas for completamente varrido do mapa. Existe pressão popular, tanto por parte da população israelense, como da comunidade internacional, estudantes em várias regiões do planeta, para que Israel ceda e aceite um acordo de cessar fogo. Mas o governo afirma que as condições que estão na mesa, ao que tudo indica, não agrada Tel Aviv. Vamos aguardar a resposta oficial, mas alguns rumores já mostram que Israel talvez não aceite esse acordo de cessar fogo. A gente está vendo imagens aí de palestinos celebrando o Hamas, falando que aceitaria esse acordo. Vamos ver agora como Israel vai se pronunciar oficialmente. E a gente reforçou aqui várias oportunidades, né, Killing, com você, com o Barão, com alguns especialistas, por exemplo, o professor Leonardo Trevisan, falando que a manutenção de Benjamin Netanyahu I israelense no cargo dependeria muito da continuação dessa guerra. Então, talvez até esse acordo aí ser viável, acabaria não fazendo sentido para o próprio Benjamin Netanyahu, que está tentando prorrogar o quanto mais essa guerra, esse conflito, para que seja mantido no cargo. A gente vai acompanhando com o Felipe Killing e toda a nossa equipe. Killing, um beijo para você, bom trabalho, até a próxima. Valeu, até mais. Valeu, Killing.